Fala galera do YouTube, estamos aí ó, R é minha dica na área, beleza galera? Dessa vez aí uma dica aí muito rápida aí galera, extremamente rápida pra esse modelo de TV aí, beleza? Um formato diferente, tá mais pra um short do que um vídeo pro YouTube, beleza? A gente tá falando dessa criança aí galera, a gente tá falando da 32LS3400, beleza galera? A mesma não ligava, atenção aí de 3V3, ficava baixa, muito baixa, dava uma oscilada aí e não ligava de maneira alguma, né? Então, a solução tá aqui por baixo da placa galera, por baixo de lá pra aqui tá? Então vamos lá, eu deixei marcado aqui, o vídeo é muito rápido galera, só esqueci de pegar alguma coisa pra apontar, Mas eu achei um negócio meio tosco aqui, um pedacinho do pincel, então vamos aí galera, ó O vilão aqui dessa vez, dela não ligar com o stand-by baixo, tá? Foi esse garoto aqui ó, o Q502, beleza? Mas isso também pode acontecer com o Q501, tá? Ambos aqui dão esse mesmo problema, beleza? Tá? Mas dessa vez foi o Q502, esse Q502 galera, ele é um SMD, ele é esse aqui ó, é o KTN2222AS, beleza galera? Vocês podem encontrar esse garoto aí, em sucatas, né? Da maioria das fontes da linha LG de 32, né? Vocês vão encontrar esse garoto aí, na maioria, não é muito comum, né? Ou vocês compram aí lá pelo AliExpress, tá? Então, eu já peguei, ou com o Q502, né? Danificado, no caso foi agora, a tensão de 3x3 ficava oscilando, e peguei também com o Q501, Só que também acontece galera, acontece desses resistores aqui ó, que tá do lado deles aqui ó, Eles alterarem, tá? Acontece deles alterarem também, então quando vocês forem trocar esses garotos aqui, Repara que aqui foi até tentado me tirar ele da placa pra poder medir ó, Então quando vocês forem trocar esses garotos aqui, vocês é... É... o que vocês fazem? Vocês tirem esses resistores aqui pra poder medir ele fora da placa, Aqui já tentaram, não foi eu não ó, O outro cara que tentou reparar, ele foi no lugar aqui, E quase acertou, ele chegou pertinho, ele mediu aqui os resistores ó, Ele foi lá perto do Q501 ó, O problema tava aqui no Q502, Então você tem que medir também esses resistores, Você troca o transistor, né? Se não resolver, você mede o... Tira aqui, tem que tirar, tá? Pra medir esses resistores aqui fora da placa, Tá bom? Porque eles dão muito problema também, eles alteram, Aí você mede na placa, você acha que tá legal, Porque eles estão com, né? Medindo o circuito do lado, Então tem que tirar, pra ter a certeza aí, Beleza galera? Esses resistores estão do lado dele aí ó, Se você trocar o transistor e funcionar, Significa que eles estão bons, Se não, não mede também, Ou na dúvida, já sai medindo logo, né? O cara aqui quase conseguiu, Tentou medir aqui, mas não deu, O problema, quase que ele acertou, Dá tanto no Q501, Quanto no Q502, Dessa vez aqui foi o Q502 bichado, Beleza galera? E a placa aí, a TV já voltou, Já testei, só peguei ela aqui mesmo, Que é pra adiantar, fazer um vídeozinho curto, E foi, um abraço aí, Tamo junto, Se inscreve aí, dá aquele like, E é nóis, RMA Dica sempre sobrando, Sempre somando na área aí, Sobrando é muita pretensão, né? Somando, Tamo junto, um abraço aí, É nóis,